Oi galera, aqui é a Duda, pra quem não me conhece, e esse é o meu canal e a gente tá na montanha, fala aí o teu nome da montanha. Creek. Hã? Creek. Mountain Creek. A gente fica no estado de New Jersey, perto de Nova York, e a gente pegou um ônibus que a gente vai num lugar onde dá pra descer de boia da montanha. E a gente chegou já faz um tempinho, mas a gente tava meio perdido, que a gente não conseguiu achar os lugares. Mas é isso, a gente tá dentro do ônibus. Esse daqui é meu pai, que normalmente eu chamo ali de T. Aí ali é meu irmão e minha cunhada. E aqui é minha mamãe. Mãe? Dá oi. A gente tá todo encaputado, tá menos seis, com sensação de menos dezoito graus, céus. E agora a gente vai pro outro lado da montanha, pra descer de boia, e depois eu filmo mais e mostro mais algumas coisas. Depois de chegar, aí a gente vai descer essa montanha aí, com as boias, e o ônibus farão. E é isso aí, vamos descer agora. Chegamos na montanha, ali tem um teleférico. E aqui é onde a gente vai descer com as boias, e agora a gente vai ver como que funcionam as coisas por aqui. Então é isso aí. A gente vai ver como funcionam as coisas por aqui, vamos descer tudo aquilo ali de boia, e é isso aí. Tô bem empolgada. Tô bem empolgada. A gente tá na montanha. Não precisa de coxão, né? E a gente tá indo aqui, ó, com minha cunhada, com a mamãe, geral. Aqui é a pista, e ali é a montanha. A gente vai descer, eu pretendo descer com isso, segurando. E não é muito alto. Ah, deve ter uns 200 metros. Não somos boias com, é, latitude? Altura. Altura, acho que mesmo. Enfim, é, a gente vai pegar as boias agora, ali, e vamos ver no que vai dar. Música Nossa, tá com chão, mano, negócio. Agora eu tô aqui, ó, com meu irmão, com minha cunhada. Música 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 Tudo bom com vocês? Nós ficamos aqui em Mountain Creek hoje. Valeu por falar. Eu não sabia falar nada. Música É difícil segurar esse trem aqui. Essa luz vermelha, piscando é normal? Ah, é. É que tá gravando. Que beleza, pega aí. Música Música Chegamos no topo, a gente vai descer ali, ó, galera. Chegamos aqui. Galera, essa é a altura. Estamos aqui na fila. Estamos aqui na fila. Estamos aqui na fila. Pra ir, tem umas criancinhas brincando ali. Um azar e olhando eu ali. É isso aí. O que você falou azar e olhando eu ali? Meu celular, meu celular. E agora? Alguém vai ter que me empurrar. Já ou seja isso! Já ou seja isso. Não mismaくkah. Nãoi! Ara! 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 Cara, que ótimo! Cheguei! Finalmente! É muito complicado, eu acho que não tenho peso Aí eu fico empacada no meio do caminho E é isso aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, Vida! E aí, Vida! A Duda entalou Ela é muito leve Então, gente, a gente tá subindo a montanha aqui de esteira Que a gente vai descer essa daqui Pra House Boyle E a gente já foi um monte de vezes Mas a gente foi naquela ali Agora a gente vai descer nessa Pra ver se é a mesma coisa Se é parecida Se tem alguma diferença Tá chegando A galera tá saindo E essa parece ser bem mais radical Do que a outra que a gente foi Porque ela tá mais lisa O gelo Aí É isso aí A gente vai tentar Filmar a descida E tomar que seja Daquele jeito Agora a gente tá aqui Na fila E esperando pra descer E é muito legal, cara Sério É muito divertido A descida Tem que esperar o povo sair de lá Aí vai mais uma arremessa E a gente vai na próxima E é isso aí E é isso aí E é isso aí O que é isso? Muito mais louca, meu Cara, muito mais top do que a outra É muito top, sério, muito bom Cara, muito ruim Eu comecei a descer, comecei a girar Aí eu fiquei tipo, meu Deus, a nave não para a vida Não para, diminui o meu olho Eu dei uma trombada ali, ó Você tomou? Aham, nas barreirinhas Nossa, eu parti também Mas não cheguei tão má que nem o moleque que caiu Nossa, o cara bateu lá, ó A gente sentou agora para almoçar A gente pegou num restaurante que tem aqui na cima da montanha E não tinha lugar lá dentro Então a gente veio aqui fora Para comer E eu peguei batata frita, nuggets Cookies, muffins Uma maçã e uma salada para comer E é isso aí Bom, gente, foi isso A gente só veio mesmo para conhecer a montanha A gente só foi no snow tube E tinha as coisas de snowboard, de ski Como vocês podem ver, a gente está no estacionamento agora E a gente está voltando para a Bayonne Que é onde eu estou morando no momento E foi isso Foi só para a gente conhecer a mesma montanha Ver como que é E é isso Se você gostou, se inscreva no canal Dá um like no vídeo E até a próxima